Ingrid, vi você entrando aqui, a hora que eu te chamei, que você deu uma saca... Bota a imagem até, ela entrou meio desfilando. E o lembrante de Leandra Borges. Leandra Borges. Leandra Borges, pra quem não sabe, foi um personagem de Ingrid Guimarães. Que não é isso? Esse personagem... Ih, aí você tá... Quer que eu fale, eu sei. Vamos lá, falar? Não lembro. Início do ano 2000. Sim. Na verdade, era um personagem do Cócegas, a peça que eu fazia com a Heloísa Pericê. E eu tirei o personagem, fiz aqui, fiz aqui na Globo, no Fantástico, foi um sucesso. E o sonho dela era encontrar a Gisele. Nesta época, não existia ainda a rede social como existe hoje. Verdade. Mas o que a gente ficou pensando durante a semana é que a Leandra Borges, ela seria uma influenciadora hoje em dia. Super. Ela foi a precursora das influenciadoras que tem hoje em dia. Então a gente imaginou como seria se Leandra Borges fosse uma influenciadora hoje. Leandra Borges, super, hiper, mega influencer. Qualquer motivo nessa vida é motivo pra você ficar gata. Tá lá, ó, fazendo faxina. Não faz faxina encurvada. Já faz uma faxina, ó, abaixou pra poder pegar um negócio, já levanta gatas. Cara de apaixonada. Tá? Tem que ser gata até nessa hora. Abre as narinas, um olhinho de que não tô enxergando muito bem. Finge que tem um lápis aqui e faz, ó. Célia, pra começar, eu posso tocar no seu manto sagrado? No meu manto sagrado? O que que é? No seu cabelo. Ah, posso tocar? Pode. Tá ótimo. Ai, meu Deus, saltão. Visualiza a Amazônia, o Pantanal, porque além de magro você vai ficar fashion, porque ecologia tá na moda. Se vocês querem espantar as calorias do seu dia a dia, sempre precisa ficar correndo igual o Ramos na estrela da academia, o tuque é vocês já irem gastando as calorias que vocês estão comprando. Amigas, eu quero ver vocês irem levando essas coisas pesadas, calma, até o carrinho, calma. Não é levar igual uma modronga, é esbanjando o glamour. Gostei do caramba, vamos lá. Vamos lá? O sorriso congelado. Glamour. Que isso, linda? Tá ótima. Leandra Borges, super, hiper, mega influencer. Gente, que lembrança maravilhosa. Você sabe que ninguém esquece. Às vezes eu tô andando na rua, a pessoa vira bem e fala assim, ah? Eu falo, ah? Porque eu ensinava essa coisa que a pessoa chamava, a cara de gata era essa boca meio aberta. Então eu vou fazer assim, quer ver? Chama. Fala, Ingrid. 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 E aí isso pegou, todo mundo fazia isso. Até hoje a pessoa fala pra mim, oi, ah? Aí eu falo, ah, Leandra. Agora eu acho que hoje ela seria cancelada. Leandra Borges? Sério, porque ela falava muito de magreza, ela falava, gente, tem que comer rúcula, grião, alface, brocane, gelo. Ela falava que tinha que chupar gelo. Hoje ela seria completamente cancelada. Ainda bem o que eu fiz naquela época. A gente tá falando da Ingrid aqui de um personagem específico. Mas Ingrid Imarense fez sucesso na TV, mas também deixou a sua marca no cinema, no teatro. Então a gente chamou companheiras do set, de vários sets, de cinema e dos palcos, pra contar um pouquinho dessa história que acho que vale a pena. Roda, por favor. Tô chocada, gente. Me lembro como se fosse hoje, assim, o primeiro ensaio que a gente fez, né, pra eu ler o texto. A Ingrid chega com três folhas de papel escrita à mão, assim, né, com a parte dela, porque um dos monólogos de construções foi de autoria dela. Cada dia que passa eu reconheço como nós fomos privilegiadas, né, Ingrid, fazer parte daquela geração. Bem, filmar de pernas pro ar com a Ingrid foi tão legal, foi tão divertido. Primeiro que era um tema que muito nos interessava, né, que é essa coisa de falar sobre o prazer feminino, que era quase que um tabu. Mulher não podia ser feliz, não. Um frisson, né, aí um calorzinho, né, um fff, né. Ah, tipo chuveiro de hotel. Compartilhar a cena com a Ingrid é um privilégio, porque é uma atriz extremamente sofisticada, né. Sempre com o texto em cima e com muita generosidade e uma capacidade de improvisação. Eu tenho certeza que cada milímetro do sucesso estrondoso que a Ingrid tem é merecido. Não é com qualquer pessoa que você faz cócegas no Brasil inteiro durante 11 anos, né, meu amor. Mais de 6 milhões de pessoas assistiram a nossa peça. E são tantas histórias, né, Ingrid, quando a gente foi receber a crítica. Daqui a pouco vem aquele cara com aquela pilha de jornal, porque nós somos analógicas, né. A gente é dessa época analógica. A gente falando antes, será que é tripinha? Aí a gente recebeu o jornal, a gente abriu. Quando a gente abriu, foi a primeira página do segundo caderno, dizendo uma dupla do barulho. A gente começou a pular, não é tripinha! Não é tripinha! Porque a gente sempre foi boba, né? A gente é boba, né? Nós somos naíveis, que a gente pode fazer. Sabe o que nós somos? Uma alma feliz. A nossa parceria é de sucesso. Fizemos o cócegas, cosquinha. Depois, sob nova direção. A gente chegou uma hora que a gente realmente tinha que se separar, porque a gente não tinha mais o que fazer juntas. Eu sei que eu sou uma mulher de fé. Isso é um fato. Agora, a força que eu aprendi na minha vida, eu me espelhei em você. Você é uma pessoa forte. Você é uma pessoa que você decide e você lê o script que você quer. Você faz como você quer. E eu aprendi a ser assim com você. Eu te amo. Opa! Maneiro. Bravo! Bravo! Maneiro, maneiro. Sacanagem, não sei. É, mas Lolo, né? Ai, primeiro que eu tô arrasada que a Lolo não tá aqui na Dança dos Famosos. Beijo pra Maria Paula e Maria Mariana também. Eu tava sonhando em vir aqui. Depois, obrigada. Maria Mariana, gente. É minha primeira peça, Confissões de Adolescente. Talvez muita gente aqui não tenha visto, mas a gente ficou... Foi minha primeira peça com 17 anos. Fez um grande sucesso no Brasil. Começou com ela. Maria Paula foi o meu maior sucesso no cinema. E a Lolo é minha família, né? A Lolo, eu tô onde eu tô por causa dela. A gente junta entrou nesse grande sucesso e fizendo junto. Eu sou o marido, na verdade. Eu sou o pai da Luísa. Luga, desculpa, mas sou eu. E realmente, assim, a gente... Não é fácil, sabe? Ser dupla de mulher, né? Você ter duas mulheres juntas. Você foi lá, a história do humor brasileiro. É sempre muito dois homens. Então, estar junto com uma mulher é... A gente passou por muitas coisas e hoje a gente é família, é irmã. E eu te amo, Lolo. Te amo, te amo. Por falar em família, vou a Dona Dé de novo. Dona Dé, a gente tem uma... Eu tenho um privilégio. Em casa tem uma... A Angélica faz ginástica de manhã e daí vem uma turma fazer ginástica de manhã, da qual o Ingrid Guimarães faz parte. Ingrid, Carol, grande, né? Turma, Alex e tal. E sempre que eu chego, eu tô passando, tem reunião domingão em casa, na terça-feira, eu passo ali e eu sempre fico ouvindo. Mas não dá pra ouvir mais do que cinco minutos, porque elas não malham. Elas malham a língua, Bruno Gaglias. Eu tô sabendo. O Chico me contou. É só a língua que elas malham. E aí, ó, você ouve coisas inacreditáveis naquela academia. Não, e a última vez, o que que acontece? Eu não acho, assim, eu não amo malhar, mas eu tenho que malhar porque não tem opção. Malhar não tem opção, tem que malhar. E aí, quando a pessoa vê com uma fofoca boa, você vai malhando sem ver. O seu corpo vai malhando sozinho quando você ouve a fofoca. Mas outro dia, tem uma fofoca boa que eu passei por lá. A Angélica falou assim, a Ingrid travou as costas, que ela ficou nervosa que você perguntou. Aí o Luciano resolveu visitar. Quando o Luciano visita, a gente fala assim, vamos dar uma maneirada, vamos fingir pra ele que a gente é uma pessoa tranquila, equilibrada, boa de coração. E aí eu fiquei meio nervosa. Aí o Luciano jogou um negócio, uma fofoca, e eu fiquei tão nervosa. Mas aqui, o amor, eu fiquei uma semana, porque nessa idade, a gente não trava dois dias, a gente trava um mês. Eu fiquei tomando remédio, eu falei, isso tudo isso é por causa de visita do Luciano, que me deixou nervosa. Se eu for focando, eu quero ouvir. Agora, por eu falar em família, tem gente querendo encerrar os recados de hoje. Manda. O mundo que convive com a Ingrid sabe o quanto ela perde o celular dela. E esses dias, a Clara me ligou apavorada. Te atinge, te atinge. A mãe perdeu o celular. Ela disse que você tem aquele negócio de localizar, sabe? Buscar. Então, você pode ver se você consegue buscar, por favor? Passou cinco minutos, ela. Já passou, já achou, né? Como sempre. Tá certo, tá? Beijo. Ou seja, até a filha, gente, já virou babá dela, tadinha. Nós somos três irmãs, mas eu e a Ingrid temos filhos da mesma idade. Nossos filhos estudam na mesma escola, nossas filhas são apaixonadas uma pela outra. E na escola, é um capítulo à parte. Porque a Ingrid, ela não consegue acompanhar os avisos, os lembretes, as coisas que tem que pagar. E aí tem uns dois anos que quando abre, vem aquela lista da turma, que abre aquele WhatsApp dos pais, da turma, né? Que ela normalmente está na minha, vai ter votação do representante de turma. Eu não me candidatei. Mas quando eu olho de quem é o primeiro WhatsApp, da Ingrid. Ela entra no grupo da turma e fala, queria sugerir, minha irmã, Sigrid Guimarães. E quando eu entro, que nem me candidatei, já vem, tá, 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 tá. Todo mundo de acordo, de acordo, quer dizer, ela causa esse movimento. Mas olha, Ingrid, fica tranquila, tá? Não precisa voltar em mim ano que vem. Eu vou te ajudar mesmo se eu não for representante, eu prometo. Eu vou contar uma história da Ingrid, que a gente estava em Paris. Chocada. Quando chegou a hora de... Três dias já antes de embarcar, eu perguntava pra ela, Ingrid, qual que é o dia e o horário do voo? Ela dia tal, horário tal. E no dia seguinte, confirma, por favor, qual... Ela confirmou que era dia tal, horário tal. Eu relaxei. E cinco horas da manhã, a gente saindo debaixo daquele frio, menos quatro graus, é um sofrimento danado pra ir pro aeroporto. Quando a gente chega lá no balcão, a mulher vira pra gente e fala assim, olha, o horário tá certo, mas o voo é amanhã. Mãe, apesar de você ser esquecidinha, eu te amo muito, tá? Ah, não, meu Deus. Obrigado, família toda. Ó, eu não consigo fazer uma stories com a minha filha. O meu marido odeia aparecer, você tem muito moral. E todo... Poxa, eu tô chocada. E todo mundo falando mal de mim. Eu tô chocada. Se eu uniram pra isso. Gente, Luciana, eu fiz sucesso por acaso. Sério. Eu saí com uma toalha amarela na cabeça. Um dia o meu marido falou assim pra mim, meu Deus, as pessoas têm que entender que eu sou casada com o Didi Mocó. Tudo isso pra dizer que eu tô muito feliz de sentar aqui, muito, muito mesmo. E eu tô muito feliz de estar aqui, Lu. Você é... Mora no meu coração. Tamo junto também. Tamo junto também.